Acenda a chama da esperança. Nem todos os dias são claros e nem todas as noites são tão escuras que não se possa enxergar. De dias e noites, trevas e luzes são feita a vida. Em dias difíceis, lembre-se que há sempre uma reserva de força dentro de você. Em vez de desesperar, espere a ação de Deus. Espere a resolução de Deus no momento dele. Em vez de você desesperar, muita calma nesta hora. Nesta hora, costumamos falhar e nos perdemos. Somem nossas forças, as energias se esvaem e você fica no mato sem cachorro. Nada parece ter sentido. Essa é a hora de buscar sua reserva interior. É a hora de descobrir uma força que só se conhece no limiar da dor, no desalento, no desprezo humano, no limite do ser humano. Como é bom poder contar com a esperança e essa força escondida no mais profundo do ser. Como é bom e doce o alívio. A força vem do divino. A esperança vem de um coração humano, pela fé conectada ao coração de Deus. Agora que você já sabe disso, acenda a chama desta esperança que está aí em você. Assim, desesperar jamais. São Paulo nos lembra que quem descobre essa força pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13 Você já sabe que tem um Deus que fornece essa energia positiva no seu interior. Agora é aumentar a esperança nele e continuar enfrentando os dias e noites escuras. E assim você vai se lembrar que quanto mais escuro for o dia, mais brilhante será o amanhecer de um novo dia. Aqui a vitória será certa. Espere em Deus. Não espere a esperança, pois ela já está dentro de você. Aproveite bem este estado de certeza diante do Deus que tudo pode. Aproveite bem este estado de Deus.